Ah, tá valendo! Você tá conectado aí com a gente, ó! Papel e caneta na mão, acelera aí! Porque vocês pediram Jeep Daruji Seasa, vocês pediram especial Renegade Semi-Novo! Loucura, loucura, loucura! Papel e caneta, que nós vamos começar falando! Mais de 3 mil reais, você anotou? Mais de 3 mil reais! Agora, anota o endereço, vem pra cá, ó! Vamos lá, nós estamos gravando aqui, ó! Facinho! Avenida Doutor Gastão Vidigal, em frente ao CEA GESP! Não tenho que errar! A galera falava assim, Thiago, faz um especial de Semi-Novo, Renegade! E aí, meu? Vocês não pedem, vocês mandam! Pediu? Tá aqui, agora, ao vivo, na tela pra vocês! Vamos lá, então, ó! Primeira oferta! Papel e caneta na mão, vamos fazer continha aqui, ó! Nós estamos falando dessa versão maravilhosa! Hoje, o trio, vou falar do trio Parada Dura aqui, ó! Montei o trio Parada Dura! O trio Parada Dura vai vir com 3 Renegades, na versão Longitude Flex! Nós vamos trazer a idade, 16 e 17, ano 16 e 17! O mesmo modelo, porém uma configuração diferente pra todos eles! Legal? Configuração no setup de cor e acessórios! Beleza? Vem comigo! Primeira oferta, então! É esse aqui! Esse prata! Lindo! Maravilhoso! Já traz, inclusive, os emblemas na lateral! Acompanha comigo aqui, ó! É! Esse vem preparado! Já tá lá, ó! Com banco de couro! Essa é uma versão bem legal! Eu acho que acertou a mão aqui! Vamos falar, então, da possibilidade de compra dessa versão que é o prata! Nós estamos falando do Renegade Longitude Prata, 44.919 km rodados! Presta atenção na FIPE do carro! 74,761! Ah, mas eu vou aqui! Eu vou de Jeep Seas, eu vou de Jeep Daruja, eu vou de 71,5! Fez a continha? Deu mais de 3 mil reais! Mais de 3k de bônus pra você! 3 mil reais em desconto nessa versão maravilhosa! Ah, mas eu não sou do prata, Thiago! Eu sou do preto! Você é do pretinho? Vem pra cá! Vamos lá! Olha aqui no meio! Nós vamos no pretinho! Também em 2016! Também um Longitude Flex! Agora, o que muda de lá pra cá? As rodas! Aqui nós estamos calçados no Scorpion! É! O Pirelli Scorpion! Rodas com um desenho, um grafismo diferente! Legal! Aqui a gente vem pra um acabamento no tecido! Lá, couro aqui, tecido! E também o que vai mudar de um pro outro é a quilometragem! Aqui nós estamos falando só 26 mil km rodado! Então tá no visual! E pra fechar o trio Parada Dura, nós vamos lá pro branquinho! Lá na ponta! Lá na ponta! Mesma idade! Segue! Acompanha comigo aí! Eu vou deixar a cerejinha do bolo que é o 17 pra depois! Vamos pro fechar o trio Parada Dura! Sente a roda! Que monstrona! Aqui a gente tá falando daquela roda maravilhosa! Linda, linda, linda! Linda, já conhecida das versões! Aqui, ainda um 16 também! Aqui, valor FIPE 74,761! Ah, mas pô, eu tô procurando o Seminovo! Tá procurando? 71,5! Meu, 3.100 de desconto! Sabe onde você vai achar? Só na Jeep Daruja e Seasa! Então tá aqui o trio Parada Dura! Ó! E não é... Ó, pra vocês terem uma ideia! Não é conversa não! Tava na tela lá! 73,9! Você vai pagar mais barato! Aqui, sempre, você vai ter o melhor negócio! Lembrando, super avaliação! Super avaliação! Aqui é o seguinte! Palavra do gerente! Tiagão, não vou perder negócio! Encostou na calçada! Trouxe a avaliação da concorrência! Eu vou cobrir! Eu vou fazer a melhor avaliação de São Paulo pra esse final de semana! Bom, então nós fechamos o trio Parada Dura de Renegade 2016! Vocês pediram o especial semi-novo Renegade! Pediu! Tá aí! É lei! Agora, você quer um 17? Tem! Essa é a versão cinza! Aqui ele vem pra 76,900! Então tá aí, ó! Um ano mais novo! Era! 7,9! Tá pra 76,900! Não perde tempo não, meu! Vem pra cá! Você tá procurando Renegade! Você quer semi-novo? Você achou! Mas, Tiago, eu não quero semi-novo! Eu quero entrar na linha Renegade 0,9! Olha o menor preço de São Paulo em Jeep 0,9! Tá aqui, ó! Jeep Renegade! Aqui a gente vem pra versão de entrada! A versão com câmbio mecânico! A galera que curte o câmbio mecânico! 7,8! E 900! Ainda com super avaliação no seu semi-novo! A super avaliação, você vai vir pra cá e vocês vão perceber que o preço que você tem, Jeep Darugy vai cobrir! A avaliação que você tiver no seu semi-novo, Jeep Darugy Seasa vai cobrir! Então agora, eu vou encerrar essa transmissão com a traseira do trio Parada Dura! Tá aqui, ó! O branquinho, 71,5! O pretinho, 71,5! E o prata pra gente encerrar! Beleza? Você quer algum ponto de referência? Não tem o que errar! Vem pro Ceagesp, frente à portaria 2! Não tem o que errar! Compromisso Jeep Darugy Seasa! A melhor avaliação do seu semi-novo! E se você veio pra comprar, aqui você não vai sair sem carro! Olha lá! As feras da isenção estão aqui, ó! Estão na porta! Tá aí, ó! A dupla dinâmica aí, ó! Aí, fala Maurício Giancola! E aí, Jean! Beleza? Nós estamos fazendo show de ofertas, um especial do Jeep Renegade 16 e 17! Beleza! Menor preço de São Paulo, melhor qualidade, baixíssima quilometragem e super avaliação dos semi-novos! Make History! Vem pra Jeep! Vem! Vem pra cá! Vem prakeeper! Vem pra cá! Vem prazer!